Um pregador certa vez afirmou A vantagem de se estar no fundo do poço é que seus olhos só podem enxergar o céu. Esta metáfora me lembra uma conhecida história de um homem que caiu em um poço profundo e ao precisar de ajuda recebeu vários conselhos. A história diz Um homem caiu em um buraco e dele não conseguia sair. Um viajante passou perto do buraco e disse ao homem para que meditasse a fim de purificar sua mente. Assim, quando ele atingisse um grau elevado de meditação, todo o seu sofrimento passaria. O homem fez o que o viajante lhe dissera, mas ainda permanecia no buraco. Outro viajante apareceu. Ele explicou que o buraco não existia e que o homem também não era real. Tudo era ilusão, mas o homem que não existia ainda estava preso em um buraco que teoricamente não era real. Outro viajante apareceu. Ele instruiu o homem a fazer boas obras para elevar o seu espírito e disse que ainda que ele morresse no buraco, ele poderia retornar em algo melhor na próxima vida. Outro viajante olhou do alto do buraco e ensinou o homem a orar voltado para o leste. Ele passou cinco importantes mandamentos e afirmou que se ele fosse fiel, um dia talvez o divino libertaria. O homem orou o melhor que pôde, mas estava perdendo suas forças e no buraco permanecia. Outro viajante apareceu. Havia algo diferente nele. Ele chamou o homem no buraco e perguntou-lhe se ele queria ser liberto. O homem disse que sim, mas já não tinha forças para mais nada. Então o viajante jogou uma corda no buraco onde estava o homem e desceu até o fundo do poço. Ele pegou o homem em seus braços e o levou para a luz. E o homem que não conseguia salvar-se sozinho finalmente foi salvo. Sabe, a diferença do cristianismo para as outras religiões é que Jesus é o único Deus que se fez homem e desceu até o fundo do poço no qual estávamos perdidos e nos deu uma chance de voltarmos para a luz. Jesus não apontou o caminho. Ele próprio é o caminho para a salvação. É por isso que no Salmo 25, verso 15, o salmista declara sua confiança em um Deus salvador. Veja. Perceba como que o salmista descreve alguém que está olhando para cima, pois sabe que o socorro que precisa só pode vir do alto. É por isso que hoje você também pode levar seus olhos para o céu e clamar por um Deus que desce até o ser humano para resgatá-lo. Se você clamar com fé, ele não ficará imóvel. Deus nunca fica parado diante do pedido de ajuda de um filho em perigo. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Até a próxima. Tchau, tchau.